De onde eu vim De onde eu vim De onde eu vim De onde eu vim Se a gente já fez uma vez, a gente vai de novo Tudo o que ele fez foi pra mim, foi pro povo Se a gente já fez uma vez, a gente vai de novo Tua experiência, a gente pode muito mais Tudo o que ele fez foi pra mim, foi pro povo Se a gente já fez uma vez, a gente vai de novo A segurança, eu quero mais Creches, escolas, o leve leite, o novo país No Singapura, nos terminais Confirma hoje, 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 vai que a sua garota confirmou O Botão Malupe! Angela Amin, Angela Amin Governando pra criança, pra família, pra você Angela Amin, competência pra fazer acontecer Fazer acontecer Angela Amin, Angela Amin Governando pra criança, pra família, pra você Angela Amin, confiança pra fazer acontecer Angela Amin, Angela Amin Governando pra criança, pra família, pra você Angela Amin, competência pra fazer acontecer Amem a Pátria Amem a Pátria, orem pela Pátria Que a nossa Pátria seja terra de luz Deus abençoe a nossa nação Em nome de Jesus Amem a Pátria, orem pela Pátria Que a nossa Pátria seja terra de luz Deus abençoe a nossa nação Em nome de Jesus Lula Brasil, muda já Todos queremos o Lula Lá Lula Brasil, muda já Todos queremos o Lula Lá Lula Brasil, muda já Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Que maldência Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre Eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos Num país mais seguro Agora a nova ordem é nos dançar Vai Brasil! Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro Pra mudar nossa nação É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil Ei, no mito eu boto fé É ele quem defende a nação E tem nossa bandeira no seu coração Ei, está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo Temos a chance de novo